Eu vou contar uma história para você de uma galera que conseguiu subir o Everest, mas eles tiveram muita paciência e controle emocional para conseguir chegar no Pume. Agora, o que essa história do Everest tem a ver com a gente operar na Bolsa de Valores? Roda a vinheta, vem comigo para você entender essa dica que eu tenho para te dar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero gravar um vídeo, na verdade eu vou contar uma história muito bacana que eu acredito que vai ser possível você entender quando e como é possível você operar no mercado aproveitando as oportunidades que o mercado te dá e não fazendo o que você quer no mercado. Tentando tirar leite de pedra, tentando forçar a operação, tentando operar quando não é possível onde o risco é muito alto, onde você opera contra as probabilidades e aí você acaba entrando na hora errada, acaba ficando negativo, acaba tomando stops e aí você acaba ficando com um drawdown, você vai perdendo, 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 acaba estourando a conta. Então eu vou te contar uma história para que você fique menos ansioso, tenha mais calma para poder esperar as reais oportunidades do mercado, tá certo? Eu gosto muito de documentários a respeito de escaladas no Everest E essa semana eu estava assistindo alguns vídeos no YouTube de uma galera que estava subindo no Everest Eram escaladores, alpinistas altamente preparados, tá? Com muita experiência em montanismo E só para você entender aqui de forma resumida como é que funciona uma escalada no Everest Demora mais ou menos aí uns 30, 40 dias para você chegar no cume Não é que você chega no Everest, você sobe de uma vez Você sobe um pedaço do Everest, depois você desce Depois você sobe mais um pedaço maior, depois você desce Aí na terceira subida é que você tenta chegar no cume Essas subidas e descidas é o período que eles falam de aclimatação do corpo Tem uma série de procedimentos ali fisiológicos, mas é necessário você fazer isso E o pessoal que estava lá já há 30 dias no Everest Eles estavam no finalzinho, no último acampamento para atacar o cume E eles ficaram 3 dias presos nesse acampamento porque virou tempo Começou a dar uma ventania muito forte E era impossível deles atacarem o cume e chegar lá em cima E por mais que eles tivessem passado todo o sofrimento Ali dos 30 dias no Everest, frio, fome, dores e uma série de coisas De aclimatação e tal Toda aquela vontade que eles tinham de chegar ao cume Na reportagem do programa eles estavam conversando dentro da barraca Que eles iam ficar mais um dia ali naquele último acampamento E que se caso o clima não melhorasse, eles iriam descer Eles iriam desistir da expedição porque não seria possível chegar no cume Então olha o controle emocional dessa galera, dessa experiência Eles até comentaram assim A montanha vai estar aqui nos próximos anos A gente vai poder ter outras oportunidades para chegar no cume Agora, vida você só tem uma Eles até comentaram As mãos, os pés, o nariz, os olhos Que são as extremidades aí do corpo Que naquelas condições, numa tentativa de chegar no cume Poderiam congelar e você poderia sofrer uma amputação Você perde uma vez só na vida Então você perder aquela tentativa de chegar no cume Era algo que você poderia perder naquele ano Mas você teria outros anos, outras oportunidades para chegar no cume Agora você perder a sua vida Ou você perder alguma parte do seu corpo Você não tem outra chance Então, aí para resumir a história Eles esperaram mais um dia Passou aquela ventania, o clima melhorou Eles atacaram o cume, conseguiram chegar Terminaram a reportagem, ficaram super felizes Mas qual é a analogia que eu quero fazer com você Às vezes você está super preparado Você tem dinheiro Tem uma estratégia que funciona Está acompanhando o mercado Está ali por várias horas no pregão Ou por vários dias, por várias semanas Você que opera no longo prazo Você está ansioso para operar Mas se o mercado não te proporciona oportunidade É a mesma coisa de você querer atacar o cume Numa condição desfavorável Você vai se arrebentar Você vai tomar um stop Você vai perder dinheiro Você vai estourar a conta Você vai morrer no mercado financeiro E mercado tem todo dia Mercado tem toda semana Mercado tem todo mês Mercado tem todo ano Se não tem condição favorável Se não tem clima favorável Você guarda o seu dinheiro Você se preserva Você espera uma boa condição Para que você possa atacar o cume Para que você possa entrar numa condição favorável Com as probabilidades ao seu lado de sucesso Assim como esses alpinistas Eles esperaram uma condição favorável Eles esperaram as probabilidades ao seu lado Você precisa ter essa maturidade Você precisa ter essa consciência Para jogar o jogo com as probabilidades do seu lado Quando eu comecei a operar Quando eu comecei a operar Eu ficava muito ansioso Porque eu achava que Para ganhar dinheiro no mercado Eu tinha que sempre estar no mercado Eu tinha que sempre estar com ordens abertas Sempre estar posicionado no mercado Que se caso eu não tivesse ordem na plataforma Se caso eu não lançasse as minhas operações Eu ia perder dinheiro E isso é errado Você entrar por entrar no mercado De qualquer maneira Fora do seu setup Fora dos pontos certos Fora da estratégia Fora da oportunidade Você fatalmente vai perder dinheiro Você vai estourar sua conta Você vai tomar stops Você vai ficar negativo Então é muito importante Você ter esse controle Se não está favorável Se o mercado não está favorável Se o clima na montanha não está favorável Você espera Para entrar na hora certa Para atacar o cume na hora certa Para você realmente ter sucesso Para você subir o Everest Para você ganhar o seu dinheiro Para você avançar a sua conta Tá certo? Então eu quis contar essa história para você Fazendo uma analogia Espero que você tenha entendido esse recado Esse comparativo Para que você tenha menos ansiedade Nas suas operações Tá certo? Se você gostou desse vídeo Deixe aqui o seu like O seu comentário Me siga no Instagram Arroba Rodrigo.Rebeck Que lá eu tenho dicas Todos os dias Para você investir em ações E se inscreve aqui no meu canal No YouTube Ativa as notificações Para você não perder Nenhum conteúdo Que eu posto aqui no canal Tá certo? Grande abraço para você Sucesso E bons investimentos Música 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 Legenda Adriana Zanotto